As entidades que representam os transportadores alternativos em Alagoas questionam os critérios do edital de licitação para concessão da exploração das diversas linhas de transporte complementares. Segundo eles, os critérios deixam de fora praticamente todos os profissionais que atuam e realizam esse serviço tão importante em Alagoas. O serviço de transporte alternativo surgiu da deficiência existente das empresas que atuam no setor e que só privilegiavam as linhas que davam lucro. Hoje, o transporte alternativo é uma realidade que dificilmente poderá ser mudada em nosso Estado. Os transportadores pedem a anulação do edital de licitação para elaboração de outro, onde haja uma discussão mais ampla. Cito alguns critérios do atual edital que, na verdade, segundo eles ainda, vão excluir a maioria dos profissionais que trabalham nesta área. Um desses critérios, por exemplo, seria a exigência de que o carro colocado para o serviço tenha no máximo sete anos, quando, na verdade, deveria ser observada, sim, as condições de um veículo, através de uma vistoria veicular, já que muitos dos transportadores não têm condições nem acesso ao financiamento barato para aquisição de veículos mais novos. Outro critério que os transportadores desejam incluir é que seja exigido dos concorrentes uma declaração da Prefeitura do município, onde os disputantes pleiteiam realizar o transporte alternativo. A declaração deve atestar que o disputante mora na cidade há pelo menos dois anos e que o serviço é prestado por ele, comprovando que o profissional não é um laranja. Os transportadores temem que as pessoas de fora do Estado participem da licitação, tirando da concorrência vários pais de famílias que vivem desse serviço em Alagoas. Portanto, o cancelamento do edital é, no momento, a principal reivindicação dos transportadores alternativos em Alagoas e, para isso, estão pedindo aos deputados estaduais que tenham um posicionamento mais independente do governo do Estado. Posicionamento esse que será colocado à prova. O ano da votação dessa proposta, já que a maioria dos deputados fazem parte da base de sustentação do governo e, geralmente, fazem o que o governador quer. E, para encerrar hoje, mais uma vez, colocamos aqui o pedido da população de Delmiro Gouveia, que volta a denunciar as operadoras de serviços de telefonia móvel e fixa na região. Ontem, todos os telefones fixos praticamente não funcionaram pela manhã, causando grandes prejuízos ao comércio local e aos usuários comuns. A telefonia celular é um problema crônico em Delmiro Gouveia e que só será resolvido quando as operadoras forem penalizadas com multas altas. Mas, até agora, nenhuma autoridade ou instituição que represente o povo fez alguma coisa. Bem, por hoje é só. Mozar Luna para CBN Municípios. CBN Municípios. Apresentação, Mozar Luna.